fala aí galera do youtube aqui é o restante estou de volta com aquela viagem até uruguaiana saindo de santiago cruzando por alegrete pegando mas mas lombada aqui opa agora vai moçadinha este então é o mapa é a mapa explorando américa distribuído gratuitamente aqui no nosso canal do youtube e ele é um mapa que ele agrega o brasil no euro truck simulator 2 sem perder o mapa original funcionando 100% compatível com todas as dlcs do jogo então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa mundo estou com a versão 3.0.1 tem esta montoeira de cidades aqui moçada ea europa aqui ó na europa a dlc da polônia a dlc da escandinávia a inglaterra e aqui as balsas nessas linhas são as balsas que fazem comunicação os portos que fazem comunicação com o continente europeu se você quiser ir dirigir por lá é só selecionar uma carga e vai para lá e boa para quem gosta de andar no brasil é só escolher as cargas dentro do brasil e continuar por aqui legal almoçar lá então tá bom gostaria de agradecer a todos que têm comparecido aqui no canal para assistir os nossos vídeos prestigiar comentar muito obrigado obrigado pelo apoio obrigado aos 27 mil inscritos do canal estamos caminhando para 30 mil inscritos é uma marca é considerável turma muito obrigado e se você não é inscrito ainda vou convidar você a se inscrever no canal a divulgar os nossos vídeos nas redes sociais porque desta forma você ajuda o projeto sem gastar absolutamente nada você ajuda na divulgação do projeto quanto mais gente conheceu ea mais o projeto cresce mais o projeto ano legal então tá bom e deixar um abraço para a galera da fbtc galerinha da fbtc é show de bola pensa numa turma bacana hein eu não vou eu fui lá esses dias e ele falou por restanho você só lembra do ivonaldo tem que lembrar de todo todo mundo então é eu vou deixar um abraço geral para toda galera da fbtc e eu até pedi para eles o seguinte ó faz uma lista manda para mim que eu vou falar um por um e vou mandar um abraço um por um lá da galerinha da fbtc moçada tô esperando a lista em é uma hora que vocês me manda a lista eu mando um abraço tudo personalizado legal então tá bom opa tem que ficar atento mostrar o cara tá passando em local proibido então tá bom vai chegar alguém aqui na sala agora senhor Felipe pavoski restanho é é é sim senhor Ele veio avisar que eu não posso gravar Rise of Tomb Raider sem ele Mas isso é um assunto para outro canal Esse canal aqui é caminhão Falando nisso, moçada, há poucos dias para o American Truck Simulator Poucos dias, turma A ansiedade está me corroendo Bom turminha, vamos relembrar então Estou jogando com o EAA 3.0.1 Pack de Rebox da Pegasus Implementos Pack de Tráfego do JZCat versão 1.3 Ajustado para o EAA com uma pequena correção de um def que estava dando crash Que o JZCat acabou lançando erroneamente Essa correção está aqui no nosso canal do Youtube para você baixar Se você for nas nossas playlists e procurar por Tráfego Download Você vai achar o Pack 1.3 do JZCat Com os links corrigidos Tanto da def para o EAA como Do arquivo básico que o link original Descafedeu Legal? Beleza? É isso aí, moçada Estamos chegando em Uruguaiana, então Chegando em Uruguaiana Bem-vindo a Uruguaiana Então vamos lá que nós temos que entregar essa carga aqui, moçada Estou com um DAF Euro 5 Não é o modelo novo ainda, é o modelo Euro 5 410 cv de potência Chassi 4.2 Cabine teto baixo E a pintura personalizada do EAA Criada pelo Adélcio Forte abraço para o Adélcio Opa Enquanto isso aqui no meu painel A minha cachorrada aqui só fala a verdade Esses são os cachorros da verdade É, moçada Eles só falam a verdade Quando você pergunta alguma coisa para eles Eles balançam a cabeça dizendo sim Ali, viu? Sim Ou não Olha lá Não Viu como é que é? É assim Pode perguntar qualquer coisa para eles Que eles respondam Opa, seu restanho Cadê o pisca aí, rapaz? Então vamos entregar a carga aqui na BCP Uh, lá e lá Então vamos lá Que esse pátio aqui é estreitinho Então não se esqueça, moçada Dia 3 de fevereiro Hoje é algum dia de janeiro Que eu não me lembro Mas bem no finalzinho de janeiro De 2016 3 de fevereiro de 2016 Vai sair o American Truck Simulator O mais novo jogo da SS SS Software A empresa da República Tcheca Que é especializada em Olha o meu DAF Que bonito, hein? Ah não, moçada O meu DAF é Euro 6 Olha só O meu DAF é Euro 6 É o modelo novo Euro 5 é o modelo antigo O SS Software É uma empresa da República Tcheca Especializada na série Criadora da série E tem um Wills of Steel E que acabou descobrindo No nicho de simuladores de caminhão Um Mercado Interessante Foram 242 km Moçada Gastei 5 horas no jogo Para fazer esse trajeto 78 litros de combustível Foi bom, hein? Deu mais de 3 De média, hein? Esse DAF Euro 6 Aqui é top Top, top Então vamos continuar aqui Moçadinha Então é isso daí Beleza? Gostou? Curtiu? Dá o like Escreve no canal Compartilha nas redes sociais Essa é a sequência Beleza? Fui